E fala galera, beleza? Aqui é o João trazendo mais um vídeo de Midnight Club 3, WD Remix E hoje galera, a gente vai tunar o GS430, mano, famoso Corolla, lá de 2005, 2006, não lembro Mano, meu tio tinha um desses, mano, parece demais com Corolla, tá ligado? Na minha opinião, né? Parece demais, era mais dessa cor aí, mano, tá igualzinho, igualzinho Então vamos lá tunar o Corolla aqui no Midnight Club 3, tá ligado? Mano, foda demais Bom, já tá tunada a performance, né? E adivinha o carro que a gente vai tunar O nome de quem é a lenda que a gente vai tunar Qual o veículo dele é do... B-Shop, meu parceiro A gente vai fazer a tunagem do B-Shop, pelo motivo de que eu fui tentar tunar aqui Mano, botei peças, mudei, botei roda e não gostei da tunagem que eu fiz Então, o que eu achei mais bonita foi a do B-Shop Então vou deixar a cor por último, beleza? Aqui vou deixar normal, normal, aqui vai tá preto, né? Tá ligado? Aqui normal, tá ligado? Sem neon Vou colocar nitro azul só pra diferenciar Aqui deixa normal, beleza? Normal também Só mudei isso O vidro e o nitro azul, apenas Vamos aqui em Body Shop Vamos fazer a performance, né? A dimensões do pneu Pra quem quiser um vídeo aí explicando sobre as dimensões Tem um vídeo aí no YouTube, beleza? Já vamos aqui em dimensões E vamos tirar isso aqui, ó Perfil 4, vamos botar no 1, filho Tá ligado, né? Aqui tá 215 Vamos botar ali um 375 275, né? Caralho, 300 ia ser foda, hein? Tá maluco Vamos colocar aqui aro 21 Beleza? Mano, esse carro aqui ele rebaixa que é uma beleza Olha isso aí Mano, socado no chão Quer dizer, não tá socado no chão porque eu não botei os body kits, né? Mas olha isso aí, velho Tá maluco Eu ia colocar ele no 3 Vocês vão ver como é que vai ficar Essa belezura Ih, mano, a roda original dele é bonita, cara É bonita, não é feia, não Aí, ó Eu tinha comprado essa peça aqui, ó Esse para-shop Pra diferenciar mais, cara Mais bonito é o número 5 Não tem como Em luxo ele tem que botar ele, velho Aqui na traseira Vou colocar aqui o B-Shop usa, né? Que é esse daqui Número 4 Beleza? Então é 5, 4 Na lateral aqui vai ser 1 É o mais bonitinho E menos exagerado, né? E mais fininho Tá ligado? Aqui no farol traseiro Não vou mudar Tem um custo, mas Fica feio porque fica escuro nesse E no outro não Então Não presta Spoiler Aqui no aerofólio Vamos colocar o número 5 Se eu não me engano Ah não, é o número 4 Tá aqui, ó Esse aqui o B-Shop usa Mano Ele fica até aqui bonito Sem e com aerofólio Tá ligado? Fica muito bonito também Aqui vamos colocar aqui Um escapamento diferenciado, né? Colocar o 16 Tá aí E cara Olha como é que ficou Mano Tá nem tunado com as cores Nem com nada Mas olha como é que tá, velho Mano Fala aí Corolla Tô nadão, fi Maluco Tá maluco, meu irmão Agora vamos colocar aqui a roda, né? É uma das rodas iniciais Aqui do jogo Já vamos passando aqui E é essa daqui, ó Zebra Mano Zebra Tá ligado? Zebra É isso aí E cara Quero desejar um feliz ano novo Para todos vocês Esse é o último vídeo do ano Tô gravando no sábado, né? Porque no domingo eu estou viajando Vou passar um dia lá, né? Um dia só Com a minha avó Que faz dois anos que eu não passo com ela O ano novo, né? E a gente vai lá para a casa da minha avó E é isso, galera Boas festas para todos vocês aí Que Deus abençoe cada um de vocês E ilumine a vida de cada um Então vamos lá, né? A cor que o Bishop usa Essa aqui é a cor de pérola, né? Essa cor aqui Deixa eu ver até o nome da cor, mano É white Pérola branca Mano É pérola branca Beleza Tá ligado? É essa daí mesmo E bom Aqui não vou mexer em mais nada E cara Eu acho que a tonalha já está pronta, né? Porque eu coloquei aqui, ó A placa da Califórnia, né? A placa aqui está da Califórnia Vocês podem ver Letreiro E está aí, ó Califórnia Uma placa preta Com detalhe amarelo Ficou bonito E eu botei Bishop E um coraçãozinho aqui, ó I love you, man Detalhes aqui Eu posso colocar Costei Ficou discretinho Um pouquinho Aqui também Tá ligado, né? E galera, não vou colocar mais nada, velho Já está bom Cinco minutos de tonagem Comenta aí Se você gostou dessa tonagem Deixei o básico Lindo Bonito Sem neon Que combinou Demais Com ele Então está aí a tonagem Do veículo do Bishop, galera Espero que vocês tenham gostado, né? Se gostou, mano Deixa aí no comentário Deixa o like Que ajuda demais E comenta aí Feliz Natal Opa! Feliz Natal Feliz Ano Novo, meu irmão Feliz Ano Novo, meus amigos Pô, tô É porque os caras Estavam dando Feliz Natal Ainda pra mim ontem Ontem Ainda Eu li nos comentários Feliz Natal atrasado Pô, meu irmão Chegar no São João Feliz Natal Atrasado Mas é isso, galera Vamos lá jogar aqui em Atlanta Pode ser que eu vá pra outra cidade Joga lá em San Diego E É isso, né? Vamos com O Bishop Papão Mano Eu falei Bishop Papão Eu lembrei De um vídeo Que eu fiz Que o nome Que eu apelidei pra ele Foi esse Bishop Papão É o Bishop Papão É o Bishop Papão Tá ligado? Bishop Papão O P é aquele P mudo Bishop Papão Tá ligado? Bishop Papão Mano Ficou foda Comenta aí Mano Tá assistindo até aqui? Comenta aí Bishop Espaço Papão Não bota espaço É só pra separar Pra não ser junto Pra não ficar 2P Fica Bishop Papão Pronto Tá ligado, né? Aquele modelo Vamos nessa corridinha curta aqui, galera Sei que essa daqui é Ah não É Freeway Lump Essa daqui é braba É longa, hein? É longa essa daqui Então vamos lá, né? E partiu Já aproveita Deixa aquele likezão Se inscreve no canal Rumo a 10 mil inscritos E só bora, moleque! Meu irmão Que skyline feio do caralho Parece um dinossário Aquele roxo Vinho Sei lá, meu irmão Sou da Autônica Cara velha do caralho Seu amuletador Vai me dar o cru Seu filha da puta Mas esse branco aqui Mano Esse branco aqui Ele tá com Mano Tá muito bonito Tá bonito Tá ligado? Eu não sei qual o farol é desse Desse daí Eu não lembro Se é o Skyline GTR Alguma coisa aí Não sei R32 R33 R34 R35 R36 R229 E vamos lá Com a música Aqui Tá ligado? Vou jogar de uma mão Rodovia Dá pra jogar de uma mão Aí ó Jogando de uma mão Estralando o dedo aqui Tá ligado? Bater na mesa Aqui ó Lá ele Abater lá na casa Do caralho Rapaz Vou jogar de uma mão Tá ligado? Mano Cara Jogar de uma mão Rodovia Tranquilo Dá até pra fazer Uma manobra de duas rodas Ó Problema é Problema é Aí eu passei por aqui Tá ligado? Pai Pai manja de uma mão Pai manja de uma mão Pra vocês verem Porque eu tô de uma mão Vou pegar o microfone Falar aqui bem pertinho De vocês aí Tá ligado? Pô A voz dessa Meu irmão Feliz Natal aí Pra vocês aí Tá parecendo aí O Casa Grande Aí E é isso aí Dá pra fazer imitação Pô Tá muito tranquilo Ganhando de skyline Com a mão Tô até com a Mano Pô Tem nem o que falar aqui Só curtir a mão Curte aí Curte Só tá um nitro aqui Ó Opa Depois eu vou botar Uma corridinha Eu vou procurar Uma corridinha ali Né? Já que Quando eu faço Uma corrida Eu gosto de cortar Já pra ir pra Direto pra outra corrida Vamos fazer um pulo? Eita porra É O pulo Deu errado Meu irmão Não vou perder Vou perder no final não Nem a pau Nem a pau Juvenal Tá maluco É Vou perder É um cacete Rapaz Perder pro escalhar No GTR 224 Então vamos lá Pra próxima corrida Eu quero uma corrida Mais Mais difícil Né jogo Bota aí uma corrida Mais difícil Então bora lá Partiu Mano Só Sprint Só 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 carro bonito Só carro lindo Com a Lamborghini Diablo Del Paraguay 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 Lá ele Lá ele E Chase My pain Mano Será que eu tô com o volume certo? Porque eu tô achando que Que tá muito mais rock Tá muito mais rock Vou dar uma baixada aqui Sei lá Pô Aí saiu a música Pena Aí é foda Mas tá aí Mano O O O O O GS430 Tá ligado? Ele é bom Tá ligado? É um carro Maravilindo Maravilindo Tunado Né? Com a tonagem do B-Shop Mas ele Tipo Ele não Não desliza tanto Né? É um luxo Jogabilidade bem Bem firme mesmo Eu acho que é difícil de guinar Pelo que eu tô Percebendo aqui Mas eu não sei Isso aí eu vou deixar Eu vou drovar E passar pro próximo Aí Vamos fazer essa curva aqui Ó Ah Rapaz Nossa 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 senhora Quem Nossa E eu fiz essa corrida No vídeo anterior Mano Cheguei Mano Toma Toma Rapaz Eu dei a volta Nos caras Mano Que isso Pra que tanta Agressividade Que isso B-Shop Papão Tá Aterrorizando Geral E tá E tá aí a música E tá aí a música Mano Será que eu acerto um? Não Queria acertar um aqui Metela pancada Olha o oimbo Olha o oimbo Caralho Dois oimbo Dois oimbo A gente falando No interior Dois oimbo Zombo Os homens Tá ligado né? Chuuu Nion E tá aí Finalizado B-Shop Papão Eu vou tirar uma thumb Assim Olha Meus olhos Meus olhos Meus olhos Meu ame Que puta Que pacaca Meu irmão Meus olhos Simplesmente Meus olhos You must be rolling In paper homes You must be rolling In paper homes Mano Tá ligado? O engreir do pai Escutou Fui Falou Tá ligado? Escutou Falou Vamos lá Fazer mais uma corridinha Vou lá pra San Diego Bora Partiu San Diego Bora lá Partiu Tão enfrentando Toma Já tomou Esse daí se jogou Ele tomou não Ele se jogou Pulou Esse daí ele pulou Foi Eu dava amarelo Por simulação E cara Eu acho que agora Mano É porque depende da música Tem rock que a música é alta Tem rock que a música é baixa E agora Agora sim Olha Olha o veículo Olha o bichope papão Os caras passando lá embaixo Em câmera lenta Chamou Vamos por aqui Corridinha Opa Opa Eu vou pro debaixo Dá outro pulo Vou mais nada Não tá mais nada Nunca Bora aí Lá vem um bicho Fumando aqui No cangoto Aqui Nossa Assim Meu Nossa Que curva Linda Mano Mas aí Controlável 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 é Vou pegar seu precioso Relaxa Me dê seu precioso Me dê Tome Apoio Toma Otário Cara O bicho Tancou Um agro O maluco é brabo Agro é tech Agro é pop Agro é tudo O bicho Tancou Simplesmente Aqui temos que enrolar Aqui temos que enrolar Vando braia Tem que ter vando braia Codibuesta Igual vibre Fala Não Igual Vibre Habla La vando braia Codibuesta Chama Chamou Vamos por aqui Não precisa ir por cima Tem caminho aqui por baixo E mano Essa corrida aqui Foi acirrada E aquela sprita ali É o curirim Caralho E olha o nome que eu coloquei Bicho Hoppapão É o bicho Hoppapão Kirim Mano Come on Poo Qual é mano Chamando de otário Come on Qual é meu nome Então vamos lá Partiu pra mais uma corrida aqui Em San Diego Mano Essa música É Aquele skyline ali Tá com a coloração Bonita Mas o farol traseiro mudou Aí é cringe Esse skyline É cringe Gado goreia Aí eu não tanto Mas Bassonaro Aí eu não tanto Hilux Mas bora lá De cinco anos De cinco anos De cinco anos Aí o carro decidiu De nada Né Mas tá ligado Vamos dar um totó Na polícia Toma polícia Salve a bunda Toma Hilux Tu também Toma Vando Braia Nossa Vando Braia Lutar capoeira Então bora lá Então bora lá Então bora lá Então bora lá Por aqui é melhor Por aqui é melhor Pelos motivos em que a corrida termina dentro do estádio Se passando pela esquerda Passando por aqui Você cai direto dentro do estádio E termina Finaliza ganhando Com o Shop Papão Era o João do Portugado Trigado Mas é isso galera Muitos caras de feio Do caralho Cara feia do caralho Meu irmão Tu é doido Eu sei Eu Meu irmão Meu irmão Rockstar Na moral Carro feio Da desgraça Tu é doido Mas vamos lá Continuar Pra finalizar aqui O vídeo Que eu não vou finalizar Aqui nessa tela Né Bora lá E partiu Então mano Quero desejar Aí um feliz ano novo A todos E cara É isso aí Né Olha 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 ali em cima Mano Eu queria sempre mostrar isso aí Mas nunca tive oportunidade Alex Pizza Tá ligado né Alex Pizza Tamo junto Tem um Alex aí no grupo Do WhatsApp Tá isso aí Falando nisso galera Deixar aí no comentário fixado Ou na descrição O grupo do WhatsApp Aí E também o grupo de Atualizações Aqui do canal Vou deixar aí pra vocês Se quiser seguir Deixar aí no comentário fixado Beleza E é isso Tamo junto Bichope Papão Em San Diego É o lugar dele Cara Maravilhoso né Cara E é o Neymar E é o Neymar E é o Neymar E Vagabundo Vagabundo Ronda Cívico do Paraguai Mas é isso galera Feliz ano novo a todos Que Deus abençoe Que 2024 seja Abençoado E Né Que o canal continue aí Por muitos e muito tempo Meu parceiro Postando Midnight Club Trainer Tem muito carro ainda pra turnar Só tamo na classe D Então é isso galera Valeu Falou E Eu vou tirar a thumb aqui Tá ligado No Balboa Park Vai ficar show Tamo junto galera Valeu Falou E Fui